PEMPANG 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 A atividade é caixa É pra toda idade, né? Caixa de sapato Com a tampa Bolinhas, a gente pegou essas bolinhas Aqui, bolinha de vidro Bolinha famosa, bolinha de gude Caneta e lápis E fita Tesoura É importante, tesoura pra gente Poder dar oportunidade Na atividade, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer Uma espécie de labirinto Onde a gente consegue encaixar as três bolinhas Dentro desse nosso labirinto, tá bom? Pra isso a gente precisa da tampa Pra encaixar aqui em cima Da caixa pra gente conseguir fazer esse labirinto Ok? Toda pronta Cada um escolheu seu desenho O meu fusquinha, né? Já pintei ele, fiz os furinhos A tampa da caixa Prendeu com fita Em cima Tá? Fizemos também uma saída, né? Pra depois que encaixar as bolinhas Uma saída pra fazer o resgate Da bolinha Tranquilo até aí Agora a gente vai jogar Pra ver como é que ficou Tá bom? Então cada bolinha Eu tenho três bolinhas Cada bolinha tem que encaixar Numa esfera Então num furo diferente Tá bom? Então eu não posso colocar as três bolinhas Cada uma num lugar só Aí Vou tentar jogar aqui Uma Já encaixei no farol Encaixei em cima Aí E aqui é o resgate E aqui é o resgate